Na introdução, conquiste os ouvintes, encaminhe o assunto. Quando o tempo for reduzido da sua fala, for curto e o público estiver ansioso por causa do tempo, não perca tempo, vá direto ao assunto. Mostre suas intenções, procure na sua pregação mostrar ao público qual a sua intenção e, principalmente, encaminhar para o tema. Caminhe para o assunto de forma sutil, utilizando-se de uma história ou de uma narração. Dessa forma, você se aquece e aquece também a plateia e ganhe a confiança para se aprofundar no tema que você irá falar. Um dos momentos mais importantes e difíceis do esquema retórico é despertar o interesse do público, é despertar o interesse das pessoas para ouvir você, para ouvir o seu sermão, para ouvir a sua pregação. As pessoas prestam mais atenção no início e no final de uma pregação ou de uma apresentação. Então, quando a introdução for bem feita, quando a introdução for bem apresentada, então pode ter certeza que o sucesso é quase certo. Então, pense nesse detalhe. Cite algo que dê impacto. Crie uma imagem. Conte uma história. Cite a importância do assunto que você vai falar. Fale frases bem-humoradas. Fale frases alegres. Apresente ideias. Faça perguntas que faça a plateia pense. Intenções que devem ser evitadas na sua introdução é Piadas. Não faça perguntas se não quiser respostas. Pedir desculpas ao auditório. Tomar partido num assunto contrário. Não comece frases incorretas. Não use chavões ou frases feitas na introdução. Pense nisso. Sucesso! Música 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 Música